Aqui está a darão da calma. Primeiro que a senhora cabrinha, porque é o cabra. O cabra, o cabra, o cabra. O cabra, o cabra, o cabra. Certo, que é o cabra. Certo, que é o cabra. Certo, que é o cabra. Certo. Certo. Certo, que é o cabra. O cabra. O cabra. O cabra. O cabra. Certo, que é o cabra. Certo. O cabra. O cabra. O cabra. O que é isso? O que é isso?